É muito fácil chegar e jogar as pontas nas costas do trabalhador. Por que não se discute as desonerações? Por que não se discute a questão da dívida pública? Por que não se discute a cobrança dos grandes devedores da Previdência? Por que não se discute a aplicação daquilo que prevê a Constituição no tocante à cobrança de imposto sobre ganho de fortuna? Por que não se discute a taxação de lucros e dividendos? Tenho certeza que metade desses problemas que eu citei, dessas questões que eu citei agora, se fosse discutida de forma séria, objetiva e responsável, resolveria o problema da Previdência e não só. Outros tantos problemas que nós temos no Brasil. Mas é muito mais fácil pegar o soldado, o cabo, o sargento, e aí me permitam me referir à minha categoria novamente, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, que não pode fazer greve, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquele outro. Criar toda uma construção de privilégio, quando na verdade já foi explanado pelos meus antecessores aqui, que não é verdade, não existe privilégio. Dizer isso é muito fácil pegar os professores, o trabalhador rural, a enfermeira, aquele pessoal lá da ponta do sistema, o trabalhador, aquele que efetivamente constrói o Brasil com o suor do seu rosto, e jogar uma carga em cima dele, e aí depois agradar, ou agradar, ou para agradar, o mercado financeiro. E não sejamos ingênuos, todo mundo já sabe, não estamos mais na década de 60, na década de 70, 80, a informação pode ser hoje divulgada tranquilamente, está aí nas redes sociais, todo mundo sabe que essa reforma da Previdência é para agradar o mercado financeiro. Todo mundo sabe disso. Ninguém é mais ingênuo ao ponto de acreditar que o problema é só a Previdência. Não. O problema é muito mais grave no Brasil e precisa ser discutido. Por que eu estou discutindo? A Naspra tem uma posição muito clara com relação à reforma da Previdência como um todo, nós estamos contra a reforma da Previdência como um todo. Por quê? Porque eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho filhos, eu tenho mãe, eu tenho pai, não obstante já estarem falecidos, mas eu tenho parentes, amigos, que não são militares e que estão lá, professores, a minha esposa é professora, que estão lá no seu dia a dia tentando. E por isso que nós estamos contra a reforma, porque ela vai trazer problemas sérios para o Brasil, para a população brasileira, para o povo trabalhador. E por conseguinte, para a segurança pública. A reforma da Previdência vai agravar os problemas de segurança pública, como agravou a emenda constitucional 95, que deixou de investir em saúde, deixou de investir em educação, deixou de investir em segurança pública. Nós não temos efetivo para trabalhar hoje, aí o secretário falou que a reforma da Previdência vai possibilitar contratar menos efetivo. Menos ainda, secretário? Aí nós vamos trabalhar como? O coronel Miller colocou agora há pouco aqui, que trabalhava numa escala de lá em 76, coronel, 77. Não é, essa escala está hoje. Essa escala existe hoje na polícia, no bombeiro. Continua. E vai se agravar? Vai se agravar porque não tem efetivo. Não contratou-se efetivo nos últimos anos, e aí dá um problema para a segurança pública, dá um problema, todos aqueles problemas que foram trazidos ali, de suicídio, de afastamentos, etc, etc. São todos problemas que a gente insistentemente tenta colocar. Temos problemas com relação à instituição policial militar, bombeiro militar, polícia da segurança? Temos, óbvio que temos. Não vamos aqui achar que somos os paladinos da morte. Temos problemas. Estamos corrigindo e buscamos todos os dias corrigir os problemas. Agora, é preciso reconhecer a profissão policial e bombeiro militar como sendo uma profissão diferenciada e não detentora de privilégio. Poderíamos citar vários privilégios aqui. Posso passar o dia todo citando quem tem privilégio aqui. Posso passar o dia todo citando quem tem efetivamente privilégio. Trabalhar numa escala 24 por 24, 24 por 48, no sol, na chuva, sem condições mínimas de trabalho, porque nem viatura tem para trabalhar. Nem viatura tem para trabalhar. Armamento obsoleto, sujeito a todos os tipos de interpéries, do tempo, da atividade, etc. É privilégio? Não, não é privilégio. A reforma da Previdência tem que ser rechaçada por esse Senado. Rechaçada por esse Congresso. Porque vai afetar de morte a população brasileira. Em benefício de um pequeno grupo de 15%, talvez um pouco menos, da população brasileira e alguns grandes banqueiros mundiais. Tem várias. Essa semana eu li uma reportagem, a gente foi ontem, li uma reportagem em uma revista de circulação nacional, trazendo a comparação das reformas de Previdência de outros países, e aí a do Chile, a questão da capitalização, entre outras tantas coisas. Está muito claro que essa reforma veio para agradar um determinado segmento, em detrimento da população brasileira. E é lamentável que a gente tenha que estar aqui discutindo o óbvio. O que é discutir o óbvio? É discutir a manutenção de direitos. Discutir o óbvio é hoje discutir a manutenção de direitos. Infelizmente, é preciso que a gente faça isso, e a ANASPRA tem uma posição muito clara com relação a isso. Vamos trabalhar na perspectiva, obviamente, de orientar a nossa categoria a ser contra a reforma da Previdência, independente, e aqui, repito, não é uma questão ideológica, política, partidária, porque nós somos contra a reforma da Previdência no governo Lula, no Fernando Henrique, na Dilma, no Temer, e estamos aqui sendo contra a reforma da Previdência, porque somos contra destruir direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos de assistência social, direitos que garantem ainda um mínimo de dignidade para a sociedade brasileira e para a população brasileira. Isso vai ser extirpado a partir dessa reforma. E isso vai trazer sérios problemas para aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Uma reforma da Previdência justa, que retira e joga 35 anos para as mulheres policiais e bombeiros militares? Hoje, em alguns estados, e a gente tem trabalhado para modificar em todos, a mulher policial e a mulher bombeiro militar é 25 anos de contribuição. Agora, de uma legislação só, passam para 35 anos. O que é um absurdo numa perspectiva em que a gente tem que trazer uma igualdade nessa lógica de gênero, enfim, tanto no Brasil, mas principalmente na questão da segurança pública, que é um universo extremamente masculinizado e machista. O índice de assédio moral, de assédio sexual, agora ainda querem retirar um direito, uma garantia que as mulheres têm na segurança pública. Dá para citar outros grandes problemas que tem aqui, mas o ponto fulcral, o ponto central é todos e todas as trabalhadoras brasileiras e os trabalhadores brasileiros têm que se posicionar contrário a essa reforma. Contrário, porque ela vai destruir o nosso sistema de proteção e de garantias, que é o mínimo que ainda se tem hoje. Nós não temos mais saúde pública. Nós não temos mais educação pública. A segurança pública está em frangalhos, não por culpa dos profissionais, mas por culpa de um modelo, de um sistema, de um governo ou de governos que abandonaram a segurança pública nos últimos 35 anos. Jogaram a sua própria sorte. E agora ainda querem tirar o pouco que nos resta, que é o sistema previdenciário. Chega a ser absurdo, a gente está discutindo aqui o óbvio. Então, nos posicionamos contrário. Senador, vamos trabalhar contrário a essa situação. Não fomos ouvidos. Somos 75% da segurança pública. Os praças da Polícia e do Bombeiro Militar somam 75% da segurança pública. E o governo ouviu o general para fazer a minha reforma da Previdência. Ele ouviu o general. O general está tratando da reforma da Previdência do Praça, da Polícia e do Bombeiro Militar, e tratou da reforma. Olha, desculpem, com todo respeito, mas cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O general entende lá da questão da segurança nacional, tem algumas noções de segurança pública, mas quem entende de fato de segurança pública é o soldado, é o cabo, é o sargento, é o subtenente, que está lá na ponta, vendo o dia a dia do que está acontecendo. Não está no ar-condicionado, idealizando coisas para aplicar lá embaixo sem condições via de regra. Sem condições via de regra. Então, é preciso tratar isso de forma séria. Nos posicionamos contrário, vamos trabalhar contrário. Na pior das hipóteses, vamos apoiar, vamos trabalhar emendas no sentido de minimizar o problema. Mas a nossa posição central é contrária à reforma da Previdência, como um todo. Não vamos mais, não vamos e não aceitaremos mais pagar essa conta como temos feito nos últimos 20 anos, 25 anos. Vamos discutir. Por que não se fala em dívida pública nesse Congresso Nacional? Por que a imprensa não fala em dívida pública? Tem vários debates aí bacanas, legais, muito esclarecedores. A doutora Maria Lúcia Fatorelli faz debates esclarecedores sobre isso. Por que a grande mídia não leva para trazer essas discussões? Por que não discutimos a questão efetiva daquilo que está na Constituição, que é o Imposto Sobre Grande de Fortuna? A cobrança, e sendo repetitivo, mas é isso que tem que falar, a cobrança dos devedores da Previdência. Dá para citar o nome, já rolou várias listas aí, Bradesco, Itaú, etc. Por que não se discute isso? Agora, é fácil discutir o parco direito do trabalhador. Olha, nós estamos discutindo, capitão, e eu vi esses dias aqui, gente, nós estamos discutindo se vamos diminuir de um salário mínimo para meio salário mínimo aposentado ao direito. Como é que é o nome do... O BPC? BCP, desculpa. Gente, chega a ser ridículo imaginar uma discussão sobre redução para 400 reais. Como é que alguém consegue em sã consciência defender um negócio desse? Como é que alguém consegue em sã consciência, e desculpa, com cara de pau, de pegar um microfone e vir defender a redução para metade disso? 400 e acha que estão fazendo caridade. Vamos discutir 35 anos para policiais e bombeiros que não conseguem trabalhar. Ora, se os oficiais, Coronel Miller aceitaram 35 anos, ok, então vamos separar. Os oficiais vão fazer 35 anos e vão ficar com 20, porque não conseguem, não dá. É desumano imaginar um soldado, um cabo, um sargento, lá na rua, com 60 anos de idade, correndo atrás de um marginal com 16, 17, 18, 19. É ilógico. Chega a ser tosco uma discussão nesse sentido. Chega a ser tosco. E tudo em nome do mercado financeiro.